Não, a vida não foi fácil com você naqueles dias, mas ninguém ouviu você reclamar. Você estava correndo atrás da vida que muitos desejam, mas que poucos alcançam. Lembre-se disso, soldado. Lembre-se que você é diferente dos demais, porque o trabalho duro não foi imposto a você. Foi você que se impôs diante do trabalho duro. Almejou a glória e para isso teve que ir além, fazer o que ainda não havia feito. Você disse que ia fazer e fez. Nasceu como um ser humano normal, mas escolheu ser diferenciado. Escolheu ser um herói. E para ser um herói, você foi radical. Mudou o seu estilo de vida. Jamais deixou a sua família para trás, mas adotou uma nova família. E junto dela, as dificuldades continuaram a ser dificuldades. Mas superá-las teve um significado ainda mais glorioso. Você deixou de fazer o que era prazeroso para fazer o que o tornaria mais forte. Você disse que ia fazer e fez. Você disse que ia ser e hoje você é. Você disse que ia conquistar e conquistou. Mas você ainda não parou, herói. Porque o sacrifício é com a própria vida. Isso não significa morte pela vida. Você dá mais sentido a isso. Você emprega a sua vida por vidas. Você se doa todos os dias. E por todos os dias que você foi fundamental na vida de alguém. Por todos os dias que deixou a sua família para cuidar de outras famílias. Por todos os seus dias de luta, soldado. Nós reconhecemos e agradecemos os seus dias de glória. Obrigado, soldado.